Tenta dar um tranco aí O vídeo de hoje é meio que a continuação do vídeo anterior Só que eu tô gravando isso, é tipo um spoiler Final do vídeo vocês vão ver isso daqui Só que hoje nós tive que dar um tranco no Valmet Com o caminhão, então pega a continuação do vídeo anterior Olha, já passou Se quase caiu, olha Meu pai, onde é que tá roçando, trator? Tudo roçadinho, olha Limpinho Olha, volta o fundão logo, hein Aqui já tá tudo roçado Eu não vejo a hora de comprar uma moto Pra fazer trilha aqui Olha o tanto de espaço pra fazer trilha Entrar no meio de uns carreiros das vacas aí Arrochado Pra dar uma desestressada Puxar uns graus Cadê o trator? Olha a criancinha que tá ali Um Valmetim, parece um brinquedo de longe Segura Ali o bicho Tá sem a roçadeira Que agora que eu lembrei A roçadeira quebrou Roçar tudo esses negócios aí Torar na roçadeira Olha a lagoa, né Vamos botar do lado aqui Pra dar uma chupeta nele Mas nós esqueceu até dos cabos Tchau 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 O que é isso? E aí, eu puxei sem nem ver se tava puxando, se não tinha ligado, se o carro tava esticado, mas mudou. Agora meu pai vai guardar o trator numa descidinha, se caso amanhã não der partida ele vai dar um tranco. Acho que vai botar ele lá, eu nem sei onde é que vai faltar. Não sei lá onde é que vai faltar. Aí, desliguei. É, meu pai vai botar aí mesmo. Aí, vai botar aí de ré. Vixe, o patinho não chega afundou. Derrubando tudo. Matagal. As árvores. O negócio estragou a roçadeira. Aí tá arrancando o negócio muito alto. Vai, tenta um. Tentar dar tranco ali, só pra ver se ali vai dar certo amanhã. Ali já, a queda já não ficou boa. Deixa ele um pouquinho mais pra frente. Aí, agora ele vai desligar. Tenta dar um tranco aí. Vai. Amanhã vai ter que funcionar, porque vim de cavalo lá de casa aqui. E o trator não ligar, vou abandonar. Olha a ponte aí, garoto. Olha o 608zinho. Olha a água tá borbulhando aí. Fera tá vindo. Vai do meio. Passa. Ai, ai. Ah, não fica dormindo não. Arrocha. Arrocha. Meu pai foi embora e me deixou aqui. Vou te contar. Ó. Um jacarezinho ali. Tava borbulhando, era um jacarezinho. Suar bom, que é uma maravilha. Agora meu pai que me espera ali pra catar esterca. Meu pai vai catar sozinho. Não me espero. O bicho tá dormindo. Ai, gurizada. Já escureceu. Mas não vou perder de uma rodabia. Um jacarezinho ali. Graça, poeira Quem falou que não subia Chama Corre atrás agora Tu é doi, pesada de mar Vambora Corre atrás agora